Olá, muito bom dia amigos! Estamos começando mais uma edição do AgroLink News, o seu podcast diário com notícias do agronegócio. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na edição desta quinta-feira, dia 26 de agosto, nós vamos trazer as informações sobre o aumento nos custos de produção da soja e também do milho, duas das principais commodities brasileiras. A gente também vai falar sobre o financiamento rural, destacando o anúncio do governo federal de aumento nos recursos destinados para os agricultores. Vamos ainda atualizar as últimas informações sobre a Expo Inter, que está se aproximando, tem ainda a previsão do tempo, as cotações agrícolas e muito mais. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as notícias sobre o agronegócio. Trago aqui as principais manchetes desta quinta-feira, o Ministério da Agricultura realiza ações de prevenção para evitar a entrada da peste suína africana aqui no país. A fiscalização foi intensificada após a confirmação de casos da doença na República Dominicana. E o Banco do Brasil anunciou um reforço de mais de 10 bilhões de reais para apoiar os produtores rurais. Esses recursos serão destinados para os financiamentos rurais. E a gestão da pecuária de corte será tema de painel da Expo Inter nesta edição de 2021, a maior feira do agronegócio brasileiro. Vai discutir o tema no próximo dia 8 de setembro. Lá no portal AgroLink você também vai saber que a proteína da cevada está levando sustentabilidade à nutrição animal. O cereal é uma das culturas mais sustentáveis disponibilizadas hoje no mercado. Também é destaque que o Brasil é o maior produtor de frutas cítricas. O país produz todos os anos cerca de 20 milhões de toneladas de laranja, limão e tangerina. Estas e outras notícias estão nas plataformas do AgroLink, seja aqui no nosso podcast, no nosso site ou também na nossa newsletter. Lembrando que em agrolink.com.br você pode conferir materiais e dicas exclusivas para o melhor manejo no campo, além da previsão do tempo detalhada, as movimentações do mercado agrícola, os indicadores econômicos e muito mais. Então, acesse o nosso portal e fique por dentro de tudo o que acontece no setor. Produtor Rural Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este é o recado do nosso parceiro Cicred, já que nós falamos em apoio à produção, falando sobre o anúncio de aumento de recursos destinados ao financiamento rural. O Banco do Brasil vai destinar mais de 10 bilhões de reais em recursos adicionais para financiamentos rurais. Durante o anúncio feito no Palácio do Planalto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, nesta semana, destacou a necessidade de reforçar os recursos para o agro que enfrentou sérios problemas climáticos neste ano. Nós conseguimos, então, realocar 1 bilhão e 300 do Funcafé para ajudar aos cafeicultores que tiveram perdas nesta geada, que foi uma das maiores, há 19 anos nós não tínhamos uma geada tão forte e que causou tantos danos à cafeicultura brasileira. Também temos aí o problema da cana-de-açúcar, que também no estado de São Paulo, no meu estado do Mato Grosso do Sul, também tivemos danos consideráveis. O Banco do Brasil, nessa parceria que tem com o agronegócio e cada vez mais forte, anunciou aqui outros bilhões para investimentos. Por quê? Apesar de todo o esforço do governo federal no plano safra, num ano de aperto fiscal do orçamento como nós temos, com toda a economia, com toda a boa vontade, fez um plano safra que foi elogiadíssimo. Mas, assim mesmo, a força do agronegócio é tão forte que os produtores estão tão animados em produzir para abastecer o nosso país, mas também para fazer a segurança alimentar interna, mas também externa, os agricultores estão aí prometendo uma safra maior do que nós pensávamos. Então, a importância dessa parceria e dos recursos aqui hoje anunciados pelo Banco do Brasil poderão fazer com que a nossa safra realmente seja mais forte, maior em volume e que possa trazer riqueza, renda e empregos para o nosso país nesta retomada que temos hoje que fazer acontecer no nosso país depois do Covid-19. E do total de recursos, uma boa parte será destinada para o programa BB Investimentos, lançado pelo Banco Estatal. Ao todo, o programa terá mais de R$ 8 bilhões, a disposição sendo R$ 5 bilhões destinados para projetos de energia sustentável. Outros recursos também serão destinados para armazenagem e atendimento de pequenos e médios produtores. Para amenizar os efeitos das viadas, o Banco vai destinar R$ 2 bilhões. Esta, então, é uma boa notícia de reforço financeiro para o agronegócio brasileiro. Seguindo em frente, agora a gente traz uma notícia que coloca os produtores em alerta. É que os custos de produção do milho e da soja tiveram uma alta de 50% na atual safra. Direto do portal AgroLink, a repórter Aline Merladetti nos traz os detalhes. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. Os custos para a produção das duas principais commodities brasileiras, a soja e o milho, subiram 50% nos últimos 12 meses. O levantamento foi feito pela Federação das Cooperativas Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul, a FECO Agro. A pesquisa leva em conta os preços de insumos, máquinas e implementos, entre outros, no dia 1º de agosto deste ano. No caso do milho, a alta deve ser de mais de 52% no custo de produção, de acordo com a FECO Agro. O custo operacional por hectare do grão passou para mais de R$ 5.400, uma alta de quase R$ 2.000 por hectare. O custo total da produção de milho já supera a barreira dos R$ 7.600, alta de mais de R$ 2.600 na comparação com a safra anterior. Já na cultura da soja, o custo total de produção deve subir pouco mais de 48% e no desembolso mais de 52%. Segundo a entidade, o produtor terá que colher mais de 24 sacas de soja por hectare para cobrir os gastos operacionais. Rivas, isso representa uma necessidade de produtividade de mais de 17% superior para cobrir apenas o custo operacional. Já para conseguir pagar o valor total de produção da oleaginosa, será necessário colher mais de 35 sacas de soja por hectare, alta de mais de 13%. Mesmo com essa alta nos custos, a FECO Agro avalia o momento como favorável para o setor, graças aos preços aquecidos no mercado. Da redação do portal AgroLink, Aline Merlodete. Muito obrigado pelas informações e como o clima tem sido nos fatores que impactam diretamente nesses custos de produção. A gente vai agora falar com o Gabriel Luan Rodrigues, direto do AgroTempo. Ele que nos traz diariamente aqui a nossa previsão do tempo. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, preparei um levantamento das chuvas de ontem no Rio Grande do Sul. Em Campos Borges, região central do estado, uma estação particular registrou 194 milímetros de chuva. E a estação do Instituto Nacional com maior valor registrado é a estação de Cruz Alta, com 117 milímetros em 24 horas. E em pelo menos 32 estações oficiais, teve o registro acima dos 70 milímetros em 24 horas. Sobretudo na parcela central do estado gaúcho. E todo esse volume foi causado por conta daquela frente fria. E para hoje, a frente fria avança, podendo provocar chuvas ao norte do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e alguns pontos do sul de São Paulo. Mas destaco que ao sul do estado paulista, as condições para chuvas ainda são pequenas. Nessas áreas onde a frente fria vai atuar, os volumes não serão expressivos como ontem. Nas áreas com os maiores valores previstos, teremos chuvas na ordem dos 20 a 30 milímetros, como no meio oeste do estado de Santa Catarina. Ao passo que a frente fria vai avançando sobre o país, a massa de ar polar vai adentrando o território nacional, derrubando as temperaturas e limpando o tempo ao sul do Rio Grande do Sul. Na manhã de sexta, temos uma pequena condição para a formação de geadas de forma fraca e pontual nesta região. Nas demais áreas do país, não há indicativos de mudanças nesta quinta-feira. Mas na sexta-feira, a frente fria volta a ganhar intensidade, podendo provocar temporais sobre o norte do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. Esta condição persiste para o sábado e na região norte as instabilidades terão uma tendência de uma melhor distribuição. Fico por aqui e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br Barra Agrotempo. Volto contigo, Lucas. Obrigado pelas informações. Mais detalhes sobre a previsão do tempo vocês encontram lá em agrolink.com.br. Está chegando a 44ª edição da Expo Inter, que neste ano vai voltar a ser presencial. O evento, que acontece a partir do dia 4 de setembro, terá participação de mais de 4 mil animais. Apenas entre os chamados animais rústicos, são mais de 1.200 inscritos, entre bovinos, equinos de prova, além de animais de pequeno porte. Na comparação com a edição de 2019, a última presencial, os números mantêm a média do mesmo patamar. O aumento significativo é da raça bovina Hereford, que terá uma participação de quase 90% maior do que na edição de 2019. Entretanto, haverá uma redução, sim, na participação de equinos e também dos pássaros. Além dos animais rústicos, também são esperados mais 2.800 animais de argola, também conhecidos como animais de galpão. Então, um pouco dos preparativos para a Expo Inter. Nós vamos trazer mais notícias sobre a feira, é claro, ao longo da semana da Expo Inter. Vamos agora para Minas Gerais, falar sobre a produção de queijo. Isso por parte dos pequenos agricultores. Estão abertas as inscrições para o 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. E a repórter Terezinha Leite nos contos detalhes. Estão abertas até o dia 17 de setembro as inscrições para o 13º Concurso Estadual do Queijo Minas Artesanal. O concurso é uma realização do governo de Minas Gerais por meio da Emater MG. A empresa é vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. Uma novidade no regulamento deste ano de 2021 será a realização das etapas regional e estadual de julgamento no mesmo dia e local. A medida está relacionada à pandemia da Covid-19, que impôs restrições na realização dos concursos regionais. A data escolhida é 6 de outubro. A coordenadora técnica estadual, Maria Ednice Soares, explicou o porquê da mudança. A gente não quis perder essa valorização do queijo de cada região, da premiação em cada região. E aí nós vamos fazer essa etapa aqui. Então a diferença do regulamento este ano é exatamente essa. A etapa regional vai ser feita antes da estadual no mesmo dia aqui em Belo Horizonte. Podem participar do concurso o produtor de queijo Minas Artesanal das tradicionais micro-regiões produtoras do queijo. A premiação dos queijos selecionados está prevista para 14 de outubro e será transmitida pelo canal da Emater MG. E aí